E aí DJ KP, que é o mandrake, mandrake na voz Tô desfilando de macan pelo tatuapé Vários me noja, acho que eles preferiam me trompar de apé Isso que é foda, eu bato aqui no pulso desse Zona Leste Reflete os cordão, pensou que era ladrão Né não, né não, né não, né não Neguinho é cachorro de madame, negão é cachorro de ladrão Melhor tu me chama pelo nome, respeita a cultura e a tradição Neguinho é cachorro de madame, negão é cachorro de ladrão Melhor tu me chama pelo nome, respeita a cultura e a tradição Né não, né não, né não, né não Né não, né não, né não Tô desfilando de macan pelo tatuapé Vários me noja, acho que eles preferiam me trompar de apé Isso que é foda, eu bato aqui no pulso desse Zona Leste Reflete os cordão, pensou que era ladrão Né não, né não, né não, né não Neguinho é cachorro de madame, negão é cachorro de ladrão Melhor tu me chama pelo nome, respeita a cultura e a tradição Neguinho é cachorro de madame, negão é cachorro de ladrão Melhor tu me chama pelo nome, respeita a cultura e a tradição Né não, né não, né não, né não, né não E aí, tudo com funk oficial? É o trem, vai segurando, pô Aê, beijo Aê, beijo